Técnico pessoal, tornando sua vida mais fácil. Sua TV ou Smart TV merece uma ótima instalação. Oferecemos tranquilidade, segurança e comodidade, pois além da instalação, fazemos a configuração e integração com os outros equipamentos da sua sala ou quarto. Nossos técnicos deixam sua experiência em assistir sua TV ainda mais envolvente. Integração. Integramos sua Smart TV com sua internet Wi-Fi, para você navegar tranquilamente apenas usando o controle remoto. Também integramos sua TV a outros equipamentos, para que você desfrute ao máximo o som e imagem de seus equipamentos. Recursos. Assista filmes e séries online por sua Smart TV. Nossos técnicos te ajudam a configurar aplicativos de streaming. Estética. Quer saber qual a altura ideal para a instalação de sua TV? Qual o melhor posicionamento para as caixas do seu home theater? Qual a distância ideal entre seu sofá e a TV? Onde ficarão todos os fios? Nossos técnicos pensam na estética e no conforto. Fazemos análise do ambiente e organização dos cabos. Segurança. Não fure um cano ao tentar instalar sua TV. Nossa equipe técnica possui um scanner de parede para saber onde exatamente ele pode furar a parede com segurança. Limpeza. Nada de sujeira na instalação. Utilizamos coletor de pó para as furadeiras. E ao término da instalação, limpamos qualquer resquício de sujeira dos equipamentos e móveis. Para mim, instalar sozinha ficaria muito difícil, né? Configurar qualquer aparelho eletrônico para solicitar o técnico, né? Porque é mais garantido. Você se sente mais segura. É uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Eu achei muito interessante que eles colocam nuva, colocam pro pé, né? Pra ficar tudo direitinho. Eles não... Pra furar a parede, eles colocaram um saquinho. Então não faz sujeira nenhum. Fiquei muito satisfeita com o serviço que eles fizeram. Ficou melhor do que eu esperava. Técnico Pessoal. Simplificando o seu dia a dia. Fiquei muito satisfeita com o serviço que 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 o serviço que